E aí galera do canal, beleza? Tô aqui numa casa abandonada, casa velha no sítio Casarão aqui, muito da hora Tá fazendo essa filmagem pra vocês aí Já cai a metade do telhado Tá se vendo como... Ó o bueiro lá Gringinho velho Tá vendo? Ele é o bueiro Vou pôr numa manguinha Era uma casa muito boa mesmo Não sei se vocês podem ver aí Aqui tinha uma varandazinha Defeito pôr uma vajada muito da hora Pessoa uma casa boa Era Abandonada muitos anos Vou tá mostrando a vocês aqui Dentro dela como é Aquela toda tirada Faz medo que ela tá debaixo Aqui ó Um de sabiá ali Com o pinha ali O bicho já furou pra A moradia Aqui eu acho que era o banheiro Tem a Sistema ali ainda Eu vou estar mostrando Pé de manga aqui Carregado naquelas coisas Ó o bueiro lá Deixa eu ver o que dá O bicho já tem um banhozinho aqui Boito aí Logo em cima é uma mata da Uma açude O bicho já tem um banheiro ali O pessoal vai dar alguma coisa aí O bicho já tá carregado O bicho já tá carregado Mangas de regadinho Mangas de regado Mangas da monte Olha o cacho O cacho que tem ali Pra esse uva Vem pessoal E esse aí pessoal Vou estar encerrando esse vídeo E aí Com essa Pela dessa manga aí Das manga aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E aí Mangas com força no chão Entendeu? Nós já chuprei a metade Manga boa Caiu hoje Aqui é fartura E é isso aí